Fala família RDMN, voltando mais uma vez Estamos aqui Olha a bomba Flamengo e Palmeiras Pessoal, estamos aqui com a ponteira Chamando E vamos utilizar Dificilmente A gente consegue fazer esse enxerto Com pressão E aí a técnica que a gente utiliza É o enxerto de gafagem Bem rápido, aqui eu já estou com a lâmina Esterilizada seca E aqui vamos fazer Aqui temos o cavalo Iremos cortar aqui Fazer como se fosse uma pressão O mesmo modo de enxerto de pressão Vou dar uma secada Dentro da linha do ombro E aqui nós vamos fazer uma gafagem Por isso que Uma fenda no meio Não sei se dá pra ver aí Mas vai ficar como se fosse uma fenda no meio Tem que ter muito cuidado Tem que ter muito cuidado Tem que ter uma fenda Tem que ter uma fenda Aqui a parte do meio Tem que ter uma fenda Deita só um pouquinho Aqui pra mostrar Aqui uma fenda E agora Eu vou só fazer uma lascazinha Mais um pouquinho Não é nem a fenda É só pra descer o enxerto O material genético Como o material genético é esse Aí nós vamos fazer agora A A cunha Não sei se é cunha que chama Do lado Bem leve E do outro De forma a fazer esse V Esse V Que é pra Dar certinho aqui dentro O que eu tenho que fazer Só ajustar aqui um pouco Tem que estar bem acoplado Tá E basicamente Ele vai ficar assim Isso é uma gafagem O enxerto de gafagem Terminou? Ainda não Agora vamos aqui Pegar uma fita de enxertia Olha só Mesma fita que a gente usa De enxertia Corta Só que a gente vai fazer isso Pega a fita Dobra no meio Estica Estica E agora a gente vai fazer O entorno Dessa gafagem Pessoal Sem pressionar Aqui é só pra manter Os tecidos Um Em contato Sem pressionar Você vê que eu não tô pressionando Eu tô apenas envolvendo Olha só Não tô pressionando Se você pressionar aqui Se você pressionar aqui Esse O próprio Cavalo vai expulsar Esse daqui pra cima É uma E aqui A gente vem Não tá pressionado A gente só envolveu mesmo E agora a gente vai dar um nó Ao final Aqui a gente pode dar um pouco De acolhado Porque esse material aqui já E aqui É também seguro Esse é o enxerto Mais fácil de pegar Porque a área de contato Troca de tecido E troca de fluidos Entre o cavalo e o cavaleiro É bem maior Vai ser de um lado Do outro E o área de contato É bem maior Essa 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 fita que a gente coloca É pra manter Esses tecidos Em contato Né? Pressionado E Sustentar essa troca de fluidos E aqui tá A nossa enxerto de gafalha Simples assim E agora O que a gente faz Pra não desidratar Que essa parte aqui é muito verde Não é fácil perder O Água líquida Né? Aqui a gente vai colocar Um saco De dindim Que a gente chama Aqui no Ceará Saco de dindim Coberto Pra manter Essa umidade aqui E não Fazer com que Esse enxerto Desidrate Tanto ao ponto De perder E ficar preto E assim É um enxerto de gafalha E vocês sempre Me vigiam E é isso pessoal Curte Compartilha Comenta E Hora Que Vamos Tchau 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 Tchau